Salve rapaziada, Berivaldo Leão chegando aqui com mais um vídeo no canal Alto Velozes e hoje eu vou estar passando para vocês aqui galera uma informação sobre a válvula da selenóide ou interruptor de marcha lenta, o que eu estou falando para vocês, como fazer o teste, para ver se está funcionando enfim, todo o carburador da Weber 460 vem essas válvulas de selenóide alguns carburadores agora atual não está vindo mais essas válvulas de selenóide devido que antigamente o combustível tinha lá suas propriedades com carbono parece uma coisa assim mais ou menos que precisava dessa válvula para ela fazer esse trabalho de retirar esses produtos no caso fazer maior absorção do combustível e hoje alguns carburadores já não tem mais então ela tem uma função ainda utilizada muito hoje, essas válvulas de selenóide, muita gente ainda usa elas e a válvula de selenóide do carburador é uma válvula eletromagnética que contém a finalidade de bloquear o da passagem conforme a sua aplicação ela é composta na maioria das vezes de um corpo, metade, ela é toda metade, onde ela contém uma bobina com núcleo de um embolo de um bastão de metal que é esse aqui, ele faz todos esses trabalhos e essa peça faz parte funcional do selenóide no caso seria aqui, ainda muita gente tem dúvida e ela é responsável também por garantir a rotação mínima do motor e fase da marcha lenta isso é sem acelerar, também conhecido como sensor da marcha lenta, esse aqui seria muitas vezes o sensor da marcha lenta como muita gente chama também, tem vários nomes, interruptor, válvula de selenóide, sensor de marcha lenta e aí recebe esses nomes aí, muita gente já fala e já conhece o que que é e ele recebe os sinais de comando do fluxo de ar por essa ponta e do combustível para que haja o total funcionamento do motor sem uso do pedal e do acelerador então, essa leva tem hoje ainda uma função importante em alguns carburadores e que ainda utiliza o fio que é a alimentação vem lá da ignição, toda vez que ativa a chave ela dá um tic, tic e aí quando aciona a partida ela faz o trabalho de funcionamento então para você saber se a sua selenóide está funcionando no carburador é só fazer um teste lá na bateria, vocês vão acompanhar no próximo vídeo aqui agora na próxima etapa do vídeo aqui eu fazendo o teste lá na bateria do Gol Quadrado então acompanha o vídeo aí, se gostar já se inscreva no canal, ative o sino das notificações muito obrigado e segue o vídeo aí então galera, para fazer o teste da válvula do selenóide ela está aqui, esse aqui seria o fio positivo é só você encostar e ver se ela vai acionar então aqui ó, aqui seria o fio positivo está ligando na bateria 12 volts é o mais e aqui eu só vou encostar aqui no polo, tá? vocês olharem aí ó, ela vai acionar, quer ver? ó tá vendo aí, ela faz tique ó e aí está o teste, tá? que está funcionando, ó tá vendo aí? é dessa forma que você testa a sua válvula selenóide, tá? do carburador Weber 460 beleza? é só você vir é, conectar o fio desconectar o fio do do carburador Weber 460 é, fazer aí a ponta, né? aí você coloca no 12 volts, tá? o fio encosta a carcaça da selenóide a válvula selenóide no polo negativo e ela vai acionar, tá? ó dessa forma feito isso aqui você viu que ela está com uma pressão a válvula selenóide e tá tudo ok, tá? ó então é dessa forma que você faz o teste antes de você substituir se ela estiver agarrada aí e não voltar não fazer esse tic-tic é porque está ruim, tá? se você colocar aqui ela fazer toda a pressão, ó e voltando você pode estar tocando aqui no meu dedo do braço direito ó aí ela está acionando com o meu dedo movimentando tá? aí está funcionando então é dessa forma que você faz o teste da válvula selenóide então essa foi mais uma dica do canal Alto Velozes tá? para você saber se a válvula está ok ou não só você está testando aí dessa forma, tá? coloca aqui o fio amarelo ou o azul ou o preto que tiver sempre esse fio maior vai ser o negativo o positivo, tá? e a carcaça da qualquer qualquer lateral que você colocar no negativo tá? e o pólo negativo seria a carcaça no caso mais um teste se você acionar negativo aqui opa aqui é negativo colocou aí você pode estar ribando o fio amarelo e ó beleza? então essa foi mais uma dica do canal Alto Velozes se inscreva no canal ative o sino e até o próximo vídeo aí valeu tchau tchau deixa o seu joinha se gostou do vídeo até o próximo aí valeu tchau tchau então galera como vocês podem acompanhar aí no vídeo né eu fazendo o teste lá na bateria do Gol Quadrado né aqui seria a ponta 12V tá? e aqui a carcaça seria o aterramento negativo tá? qualquer lugar desse aqui seria o aterramento negativo por isso que só tem esse fio tá? porque o carburador já faz ali a a a a função do aterramento tá? e aqui seria 12V né fio amarelo né então é isso aí espero que tenha gostado dessa dica pra você testar aí e você tá trocando né a sua válvula selenóide tá? meu muito obrigado a todos até o próximo vídeo valeu tchau tchau tamo junto aí tchau tchau